Uma segunda-feira especial para torcedores de 21 times brasileiros. São os campeões estaduais. Foram finais emocionantes e algumas decididas só na cobrança de pênaltis. Está tudo azul em Belo Horizonte. Muito feliz. Zero! Aqui é zero! 49 mil torcedores empurraram o Cruzeiro no Mineirão. E o título veio com os gols de Arrascaeta e Thiago Neves. Depois de cinco anos, campeão de novo. Apontado como a quarta força do campeonato carioca, o Botafogo venceu o Vasco no tempo normal. E com duas defesas de Gatito Fernandes na decisão por pênaltis, conquistou a taça. A ficha não caiu, né? Mas mais na frente sim, a gente vai poder entender o que foi esse título. O Rio Grande do Sul hoje é azul, preto e branco. Time nota 10 para quem chegou a sofrer com a lanterna e pensou que o técnico Renato Gaúcho poderia aceitar a proposta do Flamengo. O melhor de tudo foi que o Renato ficou. Saímos da lanterna, desfavorecidos e chegamos ao topo, né? Renato ficou para levar o Grêmio à vitória sobre o Brasil de Pelotas e a mais um título. Em São Paulo, como o título foi decidido na Arena do Palmeiras com torcida única, os corintianos se espalharam por bares, restaurantes e casas de amigos. Esta aqui é chamada de Buraco do Tatu. É toda decorada e grafitada em preto e branco, cheia de referências ao Corinthians. Neste domingo foi reduto de uma grande festa. E a festa vai continuar pelo jeito? A festa, ela não vai parar, vai ser a semana inteira aqui. E o cardápio? Cardápio, carne de porco. Já começou ontem com um lanche de pernil. A gratidão de Douglas e dezenas de amigos que comemoraram a taça conquistada na casa do maior rival vai para todo o time. E em especial para Rodriguinho, autor do gol que levou a decisão para os pênaltis. Passa por Cássio, que fez duas grandes defesas. E vai até Maicon, o último cobrador que definiu a vitória por 4 a 3, diante de 43 mil palmeirenses. A gente fica muito feliz de poder ter dado essa alegria para todo o corintiano que sofreu junto com a gente. E campeão!